Fala, galera! Tudo bem? Vamos corrigir essa questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul de 2019. Assinale com V verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referentes aos artrópodes. Primeira afirmação aqui, ó. As centopeias apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco. Sim, tá? O corpo das centopeias, ele tá dividido nessas duas partes verdadeiras. Olha aqui a segunda. Os insetos têm três pares de pernas e dois pares de antenas. Gente, os insetos, eles vão ter apenas um par de antenas. Então, essa daqui está falsa. E a próxima. Os escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através de ferrões das quelíceras. Gente, os escorpiões, eles vão ter lá no telson, né? O último segmento do corpo deles é uma estrutura que é chamada de aguilhão. E é esse aguilhão que serve para as processos de inoculação. Então, essa daqui tá falsa. Olha a última aqui. Os crustáceos geralmente têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen e um par de antenas. Onde é que tá o erro? Nessa questão do par de antenas, tá? Os crustáceos, eles apresentam dois pares de antenas. Então, essa daqui tá falsa. Resposta correta para essa questão. Letra A. Verdadeiro, falso, falso e falso.